No mercado de caminhões, Volkswagen M3 comemora a liderança entre as marcas e a Volvo, um modelo mais vendido de 2021. Vamos conferir? Saíram os números do mercado brasileiro de caminhões divulgados pela FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. E tem muita gente comemorando o feito mesmo com as dificuldades criadas pela pandemia. Para a FENABRAVE, quase todos os segmentos automotivos tiveram um ano de 2021 de recuperação. A entidade destacou os caminhões, motocicletas e implementos rodoviários. Para alguns setores, a falta de componentes, como os semicondutores, continuou afetando a oferta da indústria. Entre as marcas que estão comemorando a Volkswagen M3 está só a felicidade. Encerrou o ano na liderança do segmento com 37.460 unidades comercializadas. Apenas 302 unidades a mais do que a Mercedes-Benz, que ficou com a vice-liderança. Esses números garantiram a Volkswagen M3 assegurar 29,41% da fatia do mercado brasileiro contra 29,18% da Mercedes-Benz. Deu para perceber que a briga pela liderança foi bastante acirrada. Na terceira colocação do ranking das marcas, ficou a Volvo com 21.820 caminhões comercializados, representando 17,13% do mercado. Já em quarto lugar, ficou a Scania com 15.595 unidades, 12,25% do mercado. A marca em quinto lugar foi a Iveco com 8.623 unidades comercializadas, representando 6,77% do mercado. Seguido da DAF com 5.600 caminhões e 4,40% da fatia. Hyundai com 489 unidades, 0,38% e a JAC com 281 unidades e 0,22% do mercado. Já entre os caminhões mais comercializados, o Volvo FH 540 foi o campeão de vendas pelo nono ano consecutivo. Foram emplacadas no país 8.935 unidades desse modelo. Com este resultado, o FH lidera o levantamento entre os caminhões pesados por nove vezes nos últimos 13 anos. Desde 2019 que o Volvo FH 540 lidera o ranking geral de caminhões no país, à frente até mesmo de modelos leves. Os outros modelos que se destacaram nessa categoria foram o Scania R450 na segunda posição, o DAF XF em terceiro, o Volvo FH 460 em quarto e o Scania R540 em quinto lugar. Acreditando no sucesso do seu caminhão FH 540, a Volvo se preparou no início do ano passado com a contratação de 400 novos funcionários para aumentar a produção, o que garantiu a alta participação do modelo no mercado. Dentre os atributos do caminhão se destacam baixo consumo de combustível, menor custo de manutenção, grande robustez e disponibilidade, além do alto grau de tecnologia embarcada e conectividade. Desde outubro, os Volvo FH entregues de ação da nova geração, lançada no Brasil pouco tempo depois de apresentada na Europa. Eles trazem de série um inédito pacote de dispositivos de segurança, novo painel com avançada plataforma digital e avanços na aerodinâmica e na conectividade, que garantem um consumo de combustível até 5% menor do que a geração anterior. Outra conquista do Volvo FH 540 em 2021 foi registrado no mercado de seminovos. Com base em dados da tabela FIP, o modelo foi reconhecido como campeão de revenda 2021 na categoria de caminhões pesados acima de 500 cavalos.